E aí, Piazada, beleza? Show de bola! Bora ver as novidades do Farm! É isso aí, Piazada! Tá vindo muito caminhão BR aqui para o Farm, Piazada! Vamos falar aqui sobre o Volvo N10, que tá vindo aí para o Farm, Chevrolet D14000, o Scania 113, que muita gente queria, Scania 113, e o caminhão Acelo! Inclusive, o caminhão Acelo, eu tenho ele aqui, Piazada, nós vamos ver ele na prática, vamos botar ele para funcionar, para a gente ver como que está esse caminhãozinho aqui, muito show! E também está vindo aí uma colheitadeira BR John Deere Série S, olha aí que show, Piazada! Então, antes da gente falar sobre esses modos, já deixa aquele like, se inscreva no nosso canal para dar aquela força lá para nós e bora para o vídeo! E vamos começar com o caminhão Chevrolet GMD14000. Esse mod aqui está sendo feito pelo Sleut Modem, vai ser para todas as plataformas, PCs e consoles, e vai vir com o nome Lizard D14000. Já tinha comentado sobre ele há algum tempo atrás, e agora vamos dar uma olhada aí nas carrocerias que vão vir com ele. Vai vir aí carroceria de granelheira, para transporte de grãos, caçamba, tanque e a prancha. Mais para frente, o Sleut vai acabar trazendo mais outras carrocerias, enfim, ele vai trazer aí num update desse caminhão, algumas outras carrocerias, mas por enquanto serão essas quatro carrocerias, granelheira, caçamba, tanque e a prancha de transporte. Ainda com o Sleut Modem, ele está trazendo o Volvo N10, olha aí que show! O caminhãozinho aqui vai ser também para todas as plataformas, PCs e consoles, ainda está em desenvolvimento. O caminhão Chevrolet já está pronto, já está pronto, então logo logo vai estar sendo enviado para testes aí no Mod Hub, né? Mas o caminhão Volvo ainda não, ele ainda está em desenvolvimento. Então esse aqui ainda vai acabar demorando um pouquinho mais aí para ficar pronto. E o Agrotonho está fazendo a colheitadeira John Deere Série S, olha aí que show, galera! Essa colheitadeira aí vai vir com vários opcionais aí de granelheiro, com lona, sem lona, enfim, as tampas laterais vão ter animação, tudo mais, muito show essa colheitadeira aqui. Ainda não está pronta, a colheitadeira também vai ser para todas as plataformas, né? PCs e consoles, mas ainda não está pronto. Vai acabar demorando um pouquinho mais, porque, como eu havia dito há algum tempo atrás, o Agrotonho está fazendo uma Silverado, e ele está tentando finalizar ela para enviar aí para o Mod Hub, tá? Então, por enquanto, a colheitadeira ainda vai demorar um pouquinho. E vamos ter o Scania 113 pesado! É isso aí, ó! O Scania 113, cara chata! Olha aí que legal, pesada! Esse mod aqui está sendo feito pelo Guilherme Camargo e o Vinco Mods, muito show! E eles estão fazendo esse Scania aqui para todas as plataformas, tá? Vai então ser aí para PCs e consoles, só aguardar. Porém, está em desenvolvimento ainda, está na parte de modelagem, né? Então, esse aqui ainda vai acabar demorando um pouquinho mais aí para ficar pronto. Mas já temos um caminhão que eles fizeram pronto! É, pesado! Olha aí, ó! É o Acelo! Olha aqui, o Mercedes-Benz Acelo, muito show, né? Guilherme Camargo e o Vinco Mods, né? Eles estão fazendo aí vários caminhãozinhos, né? Já comentei aí sobre eles, né? O Acelo já tinha comentado, já tinha comentado sobre o caminhãozinho HR, né? Da Hyundai aí, né? Que eles estão fazendo, né? E agora também comentei aí sobre o Scania 113 que eles estão fazendo, né? Porém, o HR e o Scania ainda vai demorar um pouco mais para ficar pronto. Mas o Acelo já está pronto, pesado! Assim, o Acelo vai ser para todas as plataformas, APCs e consoles, mas ele ainda não foi lançado, tá? E isso que fique bem claro, não foi lançado, é só uma prévia dele. Eles me mandaram aqui para fazer a apresentação para vocês, para mostrar para vocês, mas o caminhãozinho ainda não está terminado, quer dizer, está terminado, né? Só não foi enviado ainda para o Mod Hub e tal. O caminhãozinho vai vir trucado, né? E no toco, né? No truque e no toco, vai vir com três carrocerias, né? Granileiro, carga seca, né? E o baúzinho, velho, muito. O caminhãozinho está top. Assim, outro detalhe aí que o Guilherme estava falando para mim, pode ser que vá ser lançado dessa forma aqui os caminhões, pode ser. Mas pode ser que vá ter uma pequena mudança, né? Porque quando vai para testes, pode ser que a Giants aí exija alguma coisa, que retire alguma coisa, enfim, que faça alguma mudança pequena, né? Então, pode ser que no visual, pode ser que aí que a Giants exija alguma coisa, que eles vão ter que mudar alguma coisa pequena aqui, né? Mas a princípio, é para ser isso aqui, né? De qualquer forma, é para ser isso aqui. Mas ainda não foi lançado e logo, logo eles estão enviando ele para testes, tá? Então, está aí o caminhãozinho, show de bola, muito top. Vou mostrar na loja primeiro, depois vamos ligar ele e mostrar, tá? Então, vamos mostrar aqui na loja, ó. Nas carroças, vai vir dois, o 4x2 e o 6x4, o Acelo 310, show de bola. Potência muda, né? Obviamente, o 4x2 vai de 163 a 280 cavalos, enquanto o 6x2, 280 a 360, tá? Olha aí, show de bola. Esse aqui tem um opcional a mais que dá para arquear a traseira, enquanto o truque não, tá? Então, assim, de opcionais, configuração de motor é de 163, 190 e 230 cavalos. Ah, não, e daí termina com 280, né? Que é o máximo, ó. Show. Aí, pneus, temos o Leezer, com a proteção ali na roda, né? Proteção sem proteção, né? Show, na roda dianteira. E daí tem continental, né? Que daí só vem com configurações padrão, ó. Só os dois aqui, ó. Show de bola. Janelas, temos padrão. Fiz o filme, um, dois, três e padrão, né? Aí temos opções de rebaixar a dianteira, né? Rebaixar a dianteira. Arquear a traseira também, né? Se quiser, esse aqui tem, né? Os outros só a frente daí. Para-choque. Ah, é SBE, luz, bigodinho, né? Ó, show de bola. Aí temos o defletor, sim ou não. Antenas, esquerda, direita ou ambos, ou sem nada. Adicional aqui é antena. Antena para sol. Interclima, né? Que daí vai acabar ficando aqui em cima, né? Deixa eu tirar o... Deixa eu tirar aqui a... Como que tá aqui? Nossa Senhora, defletor. Tava aqui, ó. Pronto. Aqui, antenas. Onde que tá? Não sei, onde que tá? Então parei aqui antenas. Não, é... Que para sol, o antena superior aqui, né? O interclima, ó. Show de bola. Deixa eu colocar assim, ó. Fica legal, né? Logo da Lizard aqui na frente, né? Sim ou não. Tá? Espelho auxiliar aqui na lateral, ó. Show. Estepe. Que tal, step? Sim. Sim ou não. Só um ali do outro lado, né? Porque o outro truquinho é atrás, tá? E cores. Cores têm diversas, pesado. De cores têm diversas. Olha aqui, ó. Tá? São diversas cores, tá? Cor do design é a gradezinha aqui da frente. Tá? Ó, gradezinha aqui da frente. Essa cor do design aqui é o paralama. Essa aqui é os bancos lá dentro, ó. Tá? E mais a cor da roda, né? São diversas cores. Agora vamos dar uma olhada no outro, no truquezinho. Tá? Motor 280, 360. Ó, 280, 360, né? Que é o 10, 16 e o 13, 16. Ó, show de bola. Pneus, mesma coisa, tá? Janelas, mesma coisa. Rebaixar a frente, mesma coisa. Só não tem a opção de arquear a traseira. Para-choques, é mesma coisa. Defletor, tá? É... Antenas, mesma coisa. Adicional aqui, mesma coisa. A logo da Leather. O retrovisor lá da direita. Os step, né? Que esses são atrás, direita e esquerda. Não ou todos, né? E daí também, as cores, tá? Ó, muito show. Né? As cores aqui, legal. Tá? Graneleiro, né? Vamos lá. Aqui já puxa diretamente lá, ó. Né? É difícil ter algum mode que já puxa diretamente, né? Mas ela vai estar... Deixa eu ir por aqui, né? Nos reboques. Mostrar tudo para vocês aqui, ó. Então vai estar nos reboques. Cada versão do caminhão vai ter duas... Duas carrocerias, né? Então nós vamos ter um baú para 4x2, para o toco e um baú para o truque. Graneleiro, mesma coisa. E a carga seca, mesma coisa, tá? Ó, preço também muda um pouquinho, né? Óbvio, né? Um pouquinho maior que o outro. Então vai... Ah, vai mudar o preço. Ó, temos as faixas laterais. Ferros aqui na frente, né? Ó, legal. Proteção lateral. E cores também que são diversas, né? Esse aqui deu o truque, né? Um pouquinho maior, ó. Show. Abre as tampas. A graneleira, né? Tem lona, proteção lateral e as pinturas ali na faixa branca, né? Além também de diversas cores, né? Acho que aquela ali era a cobertura, né? Essa aqui era a cobertura azul, né? E o baúzinho. O baúzinho também muito show. Apesar da baúzinho muito top. Ele vem só com opcional de proteção lateral e cores, tá? Ó, olha aqui, ó. Legal, né? E assim, ó, tá? Vamos olhar o baúzinho aqui que já tá aqui na reta, né, ó. Olha, ó. Ronquinho diferenciado do caminhão. Não é aquela mesma coisa, né? Diferenciado. Luz. Luz interna, tá? É... Ele mexe os espelhos, né? Você regula os espelhos aqui, ó. Ó. Lá o direito, o direito também, né? Show de bola. Pra abrir a estampa, tá? Então, se você selecionar o caminhão, né, ó. Se você selecionar o caminhão, no X, se levanta e abaixa o truque. Tá? Se você selecionar a carroceria, no X, você abre a porta traseira. Olha que show. Olha os detalhes aqui dentro. É, ó. No X, abre, fecha aqui atrás, né? Ela seria selecionada. E no N, abre a porta lateral. Olha aí, ó. No N, vai abrir a portinha lateral aqui, ó. Olha que show. Muito fofo isso aqui, né? Gostei desse detalhezinho, assim. A gente não usa muito a porta lateral, né? É difícil, mas é legal. É bonito, né? Fica show de bola, ó. Aquele detalhezinho ali, ó. Aqui, ó. Muito legal. Caminhãozinho show de bola. A gabine mexe. É muito legal, ó. Vamos dar um pulo lá na outra. Vamos ver qual que nós vamos pegar. O granelheiro. Ó, granelheira. Luz, lona, moeno. Isso aqui já carreguei, ó. Fica pesado. É o caminhãozinho sempre. Olha aí, ó. 22 mil litros. A do Toco é 15 mil litros, se não me engano. Isso aqui é 22 mil litros, ó. Show. Ela sempre o peso. Vamos tirar o peso daqui pra gente ver agora, ó. Não tem nada. Ó, já até levantou um pouquinho mais, né, ó. Olha que show. Já ando um pouquinho mais rápido também, né. Não tem o peso. E vamos dar um pulo na carga seca, ó. Essa aqui, né, no caso, eu rebaixei a dianteira e arquei a traseira também, né, ó. Olha aí, que legal, pessoal. Muito show. Isso aqui, né, claro, tem animações também. Abre a tampa, né. Abre a tampa também, né. Então, pra abrir a tampa, você seleciona a carroceria, a parte traseira, né, a carroceria. E com a animação, você abre. Então, aqui, do outro lado, e a tampa traseira, ó. Gol de bola, verdade. Muito legal isso aqui, ó. Bello. Ó, tô encheu um pouquinho mais de verdura aqui pra nós ir vender, né, ó. Legal, né. Gostei, gostei do caminhãozinho, ó. Se mexe bem, ó, bonitinho, carroceria. Olha como que se mexe. Tá legal, velho. Gostei, tá. Muitos caminhões vindo. Olha, ó. Quase capotou, né. Fala, cobrir. 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 Realismo, né, galera. Realismo, ó. Não bota carga para o móvel, senão... Já viu, né. Mas, ó, gostei. Os caminhãozinhos são muito show. Estão muito top esses caminhãozinhos aqui, né. Então, lembrando, o caminhãozinho já está pronto, mas não foi enviado ainda para o Modihub, tá. Pode ser que... Pode ser que a Giants exija alguma coisa e pode ser que tenha alguma mudança pequena, né, no visual. Pequena. Pequena, tá. Caso a Giants exija alguma coisa, né. Logo, logo eles vão estar enviando, então... Acredito que... Sei lá, né. Vai depender, claro, dos testes, né. Mas, se tiver tudo corretamente, nada de erro, né. Dentro de um mês é capaz de já estar aprovado, né. E, claro, vai ser aí para todas as plataformas esse caminhãozinho aqui também, tá. Então, vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido o nosso conteúdo. Então, já deixa aquele like, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Fui! E aí